Está em lugares muito mais, assim, que as pessoas não estão nem aí, ah, você foi de homem, eu não vou lá. Poxa vida, não é uma pessoa com câncer, uma situação que às vezes o câncer é mais avançado, isso é uma família, você não vive, isso eu vivi, isso porque eu já sou velho já há uns anos atrás, e eu vi naqueles casos, naqueles cânceres avançados que não sabiam, que não tinham diagnóstico, eu não fico muito triste, as pessoas morrem de uma forma muito ruim, a família sofre tudo junto, porque não é uma criança que mata a rapa, não é uma criança que mata lentamente, ou não, cuidado. Então, nós somos transmissões, nós somos vetores da informação, a gente tem que sair com isso, levar algo de bom para as pessoas. a informação boa, eu fico muito feliz, irmão, por saber, por ver mulheres aqui, muito parabéns. Eu sou o Dr. Fábio Vicina, aqui no Instituto Torre Forte, o pessoal veio acompanhando, aqui é palestra, ali é oito. número oito, número oito. número oito. número oito, pai. olha, eu não falei que ia ser Davi? o que eu falei para você? nossa, eu não estou dizendo a mim, que eu também estou tudo. número três. ui! quase. oito. três? quase, olha, eu sou dois. olha o número no seu agora, vai. 7. eu? 7. olha aí, olha aí. olha aí. deixa eu ver se dá 7 menos. olha lá. 17. é 7 ou é 17? A gente faz todo ano. 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 Então... A gente faz todo ano.